Eu sou o Paulo Biak e esse é o De Coração Para Todos e hoje eu vou transformar a sala de TV da Meiriana em... A sala de TV. E esse é um desafio de transformação virtual, que é o meu desafio de transformar a casa real de uma pessoa, porém a transformação é virtual, a pessoa é real, o ambiente é real, eu sou real, o Andresito é real, todo mundo é real. Então se você também é uma pessoa real, vá lá na rede vizinha aqui e participe, comente, você pode ser o próximo a estar aqui no De Coração Para Todos. Ah, e se você está gostando desse quadro aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui que é bem importante e também se inscreva no canal. A Meiriana, Andresito, estava de sacanagem com essa sala aqui, estava de sacanagem, foi um baita de um desafio. A Meiriana estava com a sala toda branca, manchada e com móveis apenas de uma cor marrom, tudo marrom e branco. Mas eu vou peitar esse desafio, sabe por quê? Porque aqui não tem quebra-quebra, Andresito, aqui é decoração para todos. E aqui é o seguinte, meus amados e minhas amadas, temos o que é uma baita de uma escada caracol na sala. O que você vai fazer? Vai tirar a bicha dali? Não, se você não pode derrotá-la, una-se a ela e use-a como protagonista. Então a gente vai pensar nesse ambiente a partir dessa escada caracol. E o que eu fiz, Andresito? Pintei a sala inteira de branco, pau, e protagonizei a escada num vinho fosco maravilhoso. Só isso aqui já me dá um alívio no coração, no espírito, eu já posso me encontrar com o meu senhor. Já posso morrer em paz depois disso aqui, olha que alívio. Agora pega essa dica, na verdade eu pego essa dica, já era a da escada. Mas a gente vai protagonizar ainda mais essa escada fazendo o quê? Uma parede punch. Já estamos no quinto episódio, você vai começar a pegar isso aí. Parede, protagonismo, parede punch. É uma parede destacada. Então a gente vai destacar essa escada ainda mais, criando um fundão de madeira clara ali com prateleiras, olha que belezinha. E dando esse punch. Esse protagonismo não só para a escada agora, mas para essa parede principal. Mas por que madeira? Por que Paulo Iac? Por que ajuda a aquecer? Não importa se você mora em Salvador, de novo vou falar sobre isso. Você mora em Salvador, você mora... Não importa, não vai deixar quente. Vai deixar o quente gostosinho. Vai proxegar, vai aquecer desta forma, nesse sentido. Aí eu não aguentei, joguei um piso de cimento queimado aqui de novo, pra matar esse pisão ali que não tava legal. Se você não tá entendendo nada sobre cimento queimado, já usei em outros vídeos aqui da série Decoração para Todos. Assista aqui que você vai entender. Já tem massa pronta pra isso. Aham, já existe massa pronta. Clica aqui, ó. E também um tapete azulão. Pode ser garimpado, pode ser comprado. O importante aqui, nesse caso, é esse azulão pra combinar com o vinho. Montei uma paleta mais viva, com base no madeirado claro. Madeirado claro de base. Vinho sofisticado. Um azulão para trazer mais cor, porque essa é a minha ideia. E não é qualquer azulão. Aqui estamos com um azul cobalto, que é esse azulzinho mais... Ah, mais... Não tem como explicar a cor. É um negócio de explicar, aqui no vídeo é meio difícil, Andrés. Mas é um azul mais... Mais vibrante. Mais... E pra acrescentar nessa paleta maravilhosa, olha esse sofá. O mesmo sofá da Mary Ann. Mary Ann também tem esse sofazão croissant, que todo mundo tem. Sabe o que é esse sofazão croissant, André? É aquele que parece um croissant, assim, francês, cheio de gomo, assim. Que é mais difícil de trabalhar, mas muita gente tem. O que eu fiz? Troquei o tecido por um verde escuro, que combina com azul cobalto, com vinho, com um madeirado claro. E a TV? Olha o alívio. Olha o alívio de circulação. Pensem na circulação da casa. Precisamos de rack, hoje em dia? Precisamos com as TVs bem fininhas que temos. Todo mundo, a primeira coisa que as pessoas compram, Andrésito, é uma TV. Não importa. Então ela tem uma TV fininha. Vai falar que você tem TV de tubo. Tem? Escreva aqui embaixo. Quem que tem TV de tubo, hoje em dia? Precisa de um rack? Não precisa. TV fininha, lá ou na parede, inclusive, é muito mais barato comprar os suportes da TV do que um rack, hoje em dia. E você libera a circulação. E aí cabem puffs, troncos de madeira, que dão essa aconchegada, trazem mais conforto visual para o espaço. E também a gente deixa mais nature. Deixa ali com uma naturezinha também. Tronco de madeira, fibra, combina com a madeira lá do fundo. E você vai fazendo esse contraponto, madeira lá no fundo. Madeira aqui, camadas de decoração. Lembra? Camadas. Vou ter que achar outras palavras, André, para falar, porque camadas já está enchendo o saco. Aí, olha só. Aí você vem com a sua história, vem com aquele objetinho de família, aquele violão, aquela cabecinha que você garimpou lá no Nordeste, aquela coisa que você trouxe, aquela coisa viva, que vai ser aquela baguncinha, aquela cobertinha jogada, aquela manta, aquela vida que só você, e aquele cheirinho gostoso que só você consegue dar na sua casa. Então roda, Andrézito, roda o antes e o depois. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Ó, gostaram? Acabou. Beijo, fui.